Se o mercado das criptomoedas vai reverter e vai começar a subir a partir de agora, eu não sei. Mas olha só o que a Binance está fazendo pra tentar levantar o mercado. O Sizi falou, ó, vou injetar dinheiro nessa parada, então vamos entender exatamente o que tá rolando. Meu nome é Marco, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. Te convidando a se inscrever, ativa o sininho das notificações, deixa um like. E olha só, tá, pra você que ainda não tem conta na Binance, usando o meu link pra se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. E ainda pelo meu link, especificamente, agora eles liberaram uma promoção que você recebe 5 dólares pra se cadastrar. Além dos benefícios normais, do desconto, na taxa e tudo mais, você tem 5 dólares. Não é pegadinha, não é pra você testar um negócio, não. De verdade, você recebe 5 dólares, basta você se cadastrar e fazer o seu KYC, e tem que ser entre o dia 14 de março e 2 de abril, tá? Então, você tem que fazer essa ação aí e você recebe 5 dólares diretamente na sua carteira spot. Então, dito isso, vamos lá comentar a respeito do ocorrido. Vou compartilhar aqui com vocês uma matéria que foi publicada no portal do Bitcoin. E olha só, a Binance respondeu ao mais recente drama em torno da stablecoin USDC, convertendo o restante de seus fundos da iniciativa de recuperação da indústria de 1 bilhão de dólares em Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas. Abre aspas. Dadas as mudanças nas stablecoins e nos bancos, a Binance converterá o restante do 1 bilhão do fundo da iniciativa de recuperação da indústria de BUSD para criptoativos como incluindo Bitcoin, BNB e Ethereum. Escreveu o senhor da Binance, Chapengzau, em um tweet, isso na segundona ainda. Mas é claro que uma andorinha só não faz verão, mas que isso daí tem lá seu impacto, obviamente que tem. Isso daí faz parte de um fundo de recuperação que a Binance criou logo após o colapso da FTX, isso em novembro de 2022. E a iniciativa tem o objetivo de ajudar projetos que de uma forma ou de outra são fortes, mas tem uma crise de liquidez. E do meu ponto de vista, vou ser bem sério com vocês, se eu fosse CISI aí não metia dinheiro em Ethereum não, era só Bitcoin e BNB que é a moeda da corretora e o resto que se lasque de verdade, né? Mas não, mas tem essa história aí de ser bonzinho e tudo mais, né? E para as empresas também faz sentido você ter essa visão de ah, estou ajudando todos os projetos, o contexto geral, mas sinceramente eu não ajudava Ethereum não, cara. Deixa afundar, vai com Deus, até porque o Bitcoin subindo, todo mundo sobe junto, né? Mas enfim, ó. O movimento também acontece depois que a Paxos, proprietária da emissora da BUSD, foi atingida por um processo da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos com a agência reivindicando no mês passado que a empresa violou as leis de proteção ao investidor. A Paxos anunciou que suspenderia a cunhagem de BUSD e encerraria seu relacionamento com a Binance. Então, isso vem acontecer, né? Esse anúncio do Sisi, logo após aí essa história do stop order do BUSD, mas isso daí é só em território norte-americano, tá? Vamos deixar bem claro. O governo norte-americano não quer BUSD rodando lá dentro do território deles. No resto do mundo, eles não mandam. Eles até gostariam de poder mandar, mas eles não mandam. Em relação a esse stop order do BUSD, o Sisi respondeu da seguinte maneira, afirmando que ele tentaria buscar formas e entender aplicações para lastrear moedas em outras moedas ou conjunto de moedas, tá? Daí, a gente só não sabe se isso daí vai ser feito com o BUSD. Eu acredito que não. Eu acredito que seria uma nova stablecoin, uma nova moeda, mas essa daí é a ideia. E a gente teve também o cofundador da Bitfinex falando exatamente a mesma coisa. Só que do ponto de vista dele, ele quer fazer uma espécie de stablecoin baseada em criptomoedas. Do meu ponto de vista, aí a coisa já não daria tão certo, porque as criptomoedas já são, de forma nativa, oriundas de um mercado de alta oscilação. Então, você vai pegar um negócio que toda hora fica pra cima e pra baixo e criar um algoritmo pra tentar equilibrar isso o tempo todo, do meu ponto de vista, não é algo sustentável. Isso pode ser feito, talvez, quando o mercado das criptomoedas tiver um tamanho e uma idade suficiente pra variar menos. Eu penso que vai chegar um futuro em que o Bitcoin vai variar e 5% no dia vai ser o terror, né? Hoje em dia, 5% é só o café da manhã, light, né? Bom, e olha só. Ainda não está claro quanto o dinheiro do fundo foi convertido ou está destinado a ser convertido nas moedas. E o endereço de Ethereum do CISI compartilhado por ele, enfim, mostra algumas transferências substanciais ao longo das últimas horas. Com a carteira original quase esvaziada no momento da redação do artigo, as transações continuam a ser executadas no momento da escrita. Vale a pena lembrar que, em setembro de 2022, a Binance começou uma conversão automática de USDC em seu BUSD nativo, eliminando de forma eficaz a stablecoin rival. O Decrypt entrou em contato com a Binance para comentários adicionais, mas ainda não... É, ok. Então, com isso, a gente vê que a Binance, embora todo mundo goste de falar mal, todo mundo gosta de meter o pau e provavelmente deve ter muitas coisas que eles acabam cometendo de erros mesmo. Ainda assim, está se mostrando uma das melhores opções para esse mercado. Pode ser que ela tenha problemas maiores depois? Pode. Pode ser que amanhã ou depois... Ah, é uma nova FTX. Eu não estou negando isso. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que o que ela tinha para fazer em relação a esse mercado, ela está fazendo. Foram criticar, ah, mas a gente não tem como saber quanto saldo você tem. Daí, o que eles fizeram? Prova de reserva. Tá bom, então está aqui os saldos de Bitcoin, BNB, USDT, tudo que a gente tem. Está aqui, você pode conferir, são os links das nossas carteiras, liberado para todo mundo. Criticaram porque falaram, ah, não, mas a gente não sabe as dívidas que a empresa tem. Eles falaram, não, a gente já está fazendo uma auditoria aqui. Tem a Coolcoin, que utiliza a mesma empresa de auditoria que a gente está usando. A empresa, ela desistiu do contrato, tanto da Coolcoin, quanto da Binance, quanto do mercado das criptomoedas como um todo. Daí, ela contratou uma outra empresa que está fazendo auditoria desde o início. Mas, ainda assim, né, isso daí leva tempo e vamos ver no que dá, no que vai acontecer em relação a esse mercado. Mas, eu fô, se você não torceria muito para a Binance quebrar, porque se ela quebrar, metade do mercado quebra junto com ela. Aliás, mais da metade, né, porque o volume financeiro que é transacionado lá supera aí praticamente todas as outras corretoras do mundo. Enquanto isso, o SDC foi resgatado aí pelo governo norte-americano, né. O SDC, que é a moeda da Circle, que é do mesmo conglomerado da Coinbase, o concorrente direto da Binance, né, tinha saldo aí no banco que mostrou-se como insolvente. E o governo, ó, milagrosamente correu lá e está salvando o banco. Então, o pessoal parece que está fazendo uma forcinha aí para que os ativos queridinhos do governo norte-americano estejam mais em alta, né. O banco em questão é o Silicon Valley Bank, né. A gente já viu aí que está passando por alguns problemas, mas o governo já anunciou, como eu noticiei para vocês, um fundo para resgatar esses bancos. E você, o que você acha que vai acontecer? Essa medida aí do Sisi, da Binance, para levantar o mercado vai ter algum impacto mesmo? Ou será que eles vão fazer isso aí à toa? Porque eu digo um negócio, ó, no mínimo eles estão comprando esses ativos aí na baixa e estão colocando na carteira deles, tá. O que eu não acho errado, mas... Ah, a gente está aqui injetando dinheiro e comprando ativos, tá, para ajudar. Eles ajudam, mas também se ajudam muito, tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.